Outro acidente nas rodovias da nossa região, desta vez foi na cidade de Ibipurã. Um capotamento que por muito pouco não termina em tragédia. Um capotamento foi registrado aqui na PR-090 entre as cidades de Ibipurã e Sertanópolis. Este veículo Corolla acabou o condutor perdendo o controle do veículo e veio a capotar aqui próximo ao que poderia ser um estacionamento. Segundo testemunhas, dois caminhões estavam realizando, um deles fazia a tentativa de ultrapassagem nesta subida e ele para não colidir acabou tirando o veículo e infelizmente veio a capotar. Segundo informações de pessoas conhecidas aí da vítima, ele estava com mais outras duas pessoas, mas apesar dos estragos, felizmente eles não tiveram nenhum tipo de ferimento. Muito bom, ainda bem né, que graças a Deus não aconteceram ferimentos graves nessas vítimas.